Olá pessoal, hoje vou trazer-vos aqui um livrinho que eu li para o projeto da Beabook, mais Thriller 2, que se chama Ontem à Noite e é da Catherine O'Connell. Eu já tinha cá este livrinho desde o September Reads, parado, September Reads, desde o September Thrills, o meu projeto bombástico e da Cristina, que temos sempre em Setembro, Planeta deu-me este livro. Foi uma sugestão da Vanessa Esquilinha e a Vanessa Esquilinha sabe os meus gostos, não falha. E eu gostei bastante deste livro. O final, pá loca, não ias gostar do final porque tu gostas sempre de finais, teres são as medidas. Eu sou uma pessoa que às vezes o final nem é aquilo que me dá mais pica, o que me dá pica é a jornada, jornada até chegar lá. Este filme, este livro, este livro conta a história de umas malucas, de umas gajas muito bacanas, americanas, que já eram amigas há muitos anos, algumas há 20 anos e não sei o quê, e numa noite elas... era a despedida de solteira da Maggie, algumas eu sei os nomes, as outras não. Elas juntaram-se e foram-se para a ramboia, bobedeiras, umas linhas de coca, umas delas. Uma foi para casa mais cedo, todas assim. E o que é que acontece? Ah, uma engalfinhou-se, a noiva da despedida de solteira, ups, engatou um gajo na noite, depois fui para a cama com ele, para se despedir. Uma boa despedida de solteira antiga, não é como agora, porque as gajas vão jantar, põem uns caralhitos, editora Planeta, também não vão pôr as filhas, põem uns caralhitos na cabeça e umas espalhinhas de pilas e não sei o quê, nunca fui uma coisa assim, recuso-me. Uma despedida de solteira antiga que era, e ela teve uma despedida de solteira antiga, e na noite seguinte, uma delas aparece morta no parque. E durante todo o livro, nós vamos, foi o que eu gostei mais, nem foi o crime em si, a vida delas, porque todas elas têm segredos. Uma está mal casada, não posso dizer porquê, uma tem um amante casado que tem muito dinheiro, uma afinal chegou à conclusão que não se quer casar. Pronto, todas têm assim alguns segredos e isso eu gostei, os poderes das vidas delas, mesmo no passado, o que é que elas já tinham feito, algumas tiveram alguns problemas com substâncias. E depois no fim, vocês chegam a uma altura que já estão baralhados, porque quase toda a gente pode ser o culpado ou a culpada da morte da pessoa em causa. E até o fim, deixa-se uma coisa no ar, não posso dizer mais do que isso. Eu gostei muito, eu vou dar-lhes 4 estrelas, só há uma coisa que eu não gostei. Eu até pus aqui estes post-its, mas não vou dar os exemplos, porque eu falei diretamente com a editora Planeta. E falámos ainda um bocadinho, não vale a pena estar aqui a falar o conteúdo da conversa, é privado, não interessa, mas a tradução deste livro é péssima. É que não é má, é péssima, mas acho que vêm por aí novidades nesse sentido. Pronto, tirando isso, causou alguma moça na leitura. É um livro muito fixe. É, pá, é Girl Power... Girl Power? Nem é Girl Power. É Girl Story. Eu gostei muito e é um género de livro. E a Vanessa Esquilinha tinha razão e eu espero que vocês leiam porque vale a pena, está bem? Tchau!